Bom dia gente, começando mais uma semana de medicina híbrida por aqui, metade das aulas online, metade das aulas presenciais. Já estou com a minha máscara da 3M, a 3M Aura, e estou indo para a minha aula que começa agora, bora lá! Por enquanto, aqui na minha faculdade, só alguns cursos da saúde que voltaram, e voltaram assim, que nem eu, fazendo algumas reposições, um negócio bem, vindo poucas vezes na semana, eiii, bora! Me ajuda numa coisa! Aqui, vamos para a reposição, a gente está atrasada. E aí, a gente, eu nem lembro do que eu estava falando, então o campus ainda está bem vazio, não é vida normal, né, ainda é tipo, sei lá o que é isso aqui, não dá nem para chamar de novo normal. Mas pelo menos a gente está vindo o que já é alguma coisa, né? Estamos aprendendo, estamos evoluindo, sentindo que a gente está indo para frente na vida, bora! Música... Música... Que diferença que faz você fazer a aula presencial? Quando a gente está vendo só no livro, né, sem a prática, a gente está só estudando as estruturas, está só vendo como acontecem os exames, é tudo muito difícil de entender, é tudo muito abstrato. E aí, quando a gente chega aqui, tipo, em uma aula, meia hora, a gente já está entendendo tudo, já está conseguindo escutar tudo, olha, é maravilhoso, está valendo muito a pena, estou me sentindo bem mais motivada e estou bem mais tranquila de que tudo vai dar certo. Muito bom! Oi, gente! Hoje é quarta-feira e eu estou chegando aqui na faculdade para fazer aula de exame neurológico. Então, o que eu fiz até agora de presencial foram aulas de habilidades do semestre passado, que a gente está repondo, então, aprendendo os exames que a gente não aprendeu no semestre passado, o que está sendo ótimo. Eu tive uma aula de anatomia e histologia que vocês viram aí, a aula seguinte que a gente ia ter foi cancelada, então, essa época aí de pandemia, isso acontece, né, o cronograma está sempre mudando, eu já fico até com medo quando eu recebo o e-mail até lá, atualização de cronograma, eu falo, ai, meu Deus, o que está vindo aí? Então, eu tive só aquela que vocês viram, presencial, e agora eu vou ter a minha primeira presencial dos exames neurológicos que já são desse semestre, do terceiro semestre. Então, é assim que a gente vai, né, não é ideal, eu prefiro ter as aulas presenciais, eu sei que o momento é delicado, eu sei que de tudo isso, só que, assim, está me fazendo muita falta mesmo vir aqui e ter minhas aulas presenciais, ter a minha rotina normal de faculdade, eu confesso que a gente já vai, né, eu acho que a gente vai fechar esse ano com essas aulas meio picadas, a maioria online, e isso é um pouco desmotivante, mas claro que a segurança vem em primeiro lugar. Então, vamos lá para essa aula presencial dos exames neurológicos. Gente, sério, que aula fenomenal! Essa aula foi uma daquelas estilo sonho realizado, que você olha e fala, ela não acredita, eu estou fazendo medicina! Isso porque a gente usou vários instrumentos muito legais que a gente está acostumada a ver em filmes e em séries para fazer o exame neurológico. Então, o exame neurológico, a gente examina várias coisas, desde o estado mental, sensibilidade, marcha, até os reflexos com esse martelinho, que é uma coisa que eu não sei vocês, mas eu sempre sonhei em entender como funciona, né, essa coisa doida do reflexo, reflexo patelar, enfim, e aí foi muito legal a gente ter a oportunidade de treinar isso e ver esse exame acontecer. A gente assinou um termo de responsabilidade para fazer esse exame em interpares, né, e tanto eu quanto a minha amiga Luísa, que foi quem fez o exame em mim, a gente passou bastante álcool em gel na mão antes de fazer o exame, a gente ficou o tempo inteiro de máscara e também colocou as luvas quando a gente foi examinar uma a outra. Então, deu tudo certo, foi bastante seguro e foi maravilhoso porque a gente teve essa oportunidade de ver a prática do exame neurológico acontecendo e poder começar a manipular esses instrumentos médicos, né, que são sonho para a gente. Então, todo mundo da minha turma ficou muito feliz com esse momento, foi uma daquelas aulas para guardar no coração. Gente, eu saí da aula, agora eu vou para casa fazer a tutoria e aí nessa rotina nova, né, eu não vou tirar a máscara até chegar em casa porque lá na faculdade, como vocês viram, a gente fez os exames interpares, então a gente toca no corpo do colega, o colega toca no nosso corpo, então eu acho mais seguro deixar para tirar a máscara só quando chega em casa, na hora de tomar banho, aí eu vou tirar minha máscara, aí eu vou para o banho direto, né, que aí já limpa tudo, já esteriliza tudo e aí eu vou fazer minha tutoria porque nessa rotina também de ficar em casa, acaba que a gente ganha mais tempo, né, então não tenho tempo de deslocamento, é maravilhoso vir aqui, mas agora tem que voltar para casa correndo e fazer minha tutoria que já é para amanhã. Então eu vou lá, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, clica aí em gostei para mim, se inscreve aqui no canal e me fala o que mais vocês querem ver dessa média vida, mesmo com essa loucura de pandemia, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau!